É meu aniversário, mas ninguém veio me parabenizar. Estou tão sozinha e triste. Emily! Gold, devolva meu bracelete agora mesmo. Pare de pegar minhas coisas. Ah, cara, a festa está arruinada. Esse é o pior dia da minha vida. Não se preocupe. Aqui está um bracelete de amizade. Corte uma base de pulseira com uma cabeça de unicórnio de EVA grosso. Aplique uma camada de cola Elmer. Polvilhe com glitter. Decore com lantejoulas e mica. Anexe velcro. Faça duas pulseiras. Quem está aqui? Oi! Sou eu, unicórnio. Estou alucinando. Eu não sou uma alucinação. Sou sua nova amiga. Pulseiras mágicas nunca mentem. A selfie ficou muito bonita. Vamos ver quantas curtidas ela recebe. Hum... Zero? E agora? Ainda nenhuma. Posso dar uma olhada? Bem... Chato! Me siga. Atirando. Vai. E... Para! Funcionou! Vamos dar uma olhada. Esse tiktok é fogo! Tantas curtidas! Yay! Uma dança de unicórnio da vitória. E agora uma luta de travesseiros. Isso é muito divertido! O que está acontecendo? Minha irmã é louca! Emily não sabe que só a pessoa que tem a pulseira mágica pode ver a unicórnio. Yay! É hora de comer! Quê? Onde está meu almoço? Unicórnio! Você comeu? Ahn... Espere aí! Mágica de unicórnio! Lixe uma lata de Pepsi. Delineie o texto com o strass. E o logotipo. Então cubra o resto. Uau! Isso é lindo! Eu tenho que provar! Uau! Gold, pega um pouco! Ahn... Obrigada! Compartilhar com seus amigos é tão bom! Não é mesmo, unicórnio? Você gosta da minha roupa? Ah, o que está faltando? Não há nada que eu possa usar aqui. Uau! Já sei! Essa estrela vai fazer um grande acessório! Você gosta? Esse acessório vai deixar você deslumbrante! Uau! Faça uma base para um earcuff de arame. Coloque uma estrela de arame em uma base de plástico holográfica. Cubra com esmalte em gel. Encha com lantejoulas. Segue por um minuto sob uma lâmpada UV. Junte as peças. Uau! Ela é tão única! Obrigada! Mais alguns livros didáticos e eu posso ir. Ah, não! Posso dizer adeus à minha mochila? Deixem-me pensar! Leve-me no lugar da mochila! Ah, uau! Uma mochila de unicórnio é uma ótima ideia! Corte partes de unicórnio e um coração de EVA de glitter. Faça um corte. Coloque uma cauda de arco-íris. Fixe com um pedaço de EVA. Anexe à frente de uma mochila. Adicione orelhas de unicórnio e chifre. Cole uma crina. Uau! Essa é minha aula! Me dê meu livro. Obrigada! Emily, você gostaria de um chá? Espere! Afaste a caneca do computador! O que é isso? Você pegou meu grampo de cabelo de novo? Ei, não é o que você pensa! Ei, Gold! Você está bem? Você precisa de alguns arco-íris. Unicórnio, você sabe como me animar! O que há de errado com você? Precisamos de sementes de arco-íris aqui. Uma chuva de arco-íris é normal em terras de unicórnios. Mas depois de uma chuva como essa, as plantas não serão mais as mesmas. Coloque a colheita de Skittles e arco-íris em um saco Ziploc. Conecte uma nuvem de EVA de glitter. Adicione um rótulo. Eu já conheço esse cheiro de arco-íris! Toma um pouco! Uau! Parece que você realmente está com fome! Aham! O que Gold está fazendo? Deve haver algo decente nessa pilha de roupas. Mas há um unicórnio aqui! O que eu faço? Eu não tenho absolutamente nada pra vestir. Devemos ir às compras? Sim! Gold comprou um monte de coisas boas no shopping. E é tudo pra unicórnio! E agora é hora das roupas! Eu não tenho mais dinheiro! Eu vou inventar alguma coisa agora! Pronto! Conecte correntes coloridas a uma corrente de prata usando anéis de salto. Fixe duas correntes através da principal. Isso é pra você! Uau! Uau! Isso pode fazer qualquer roupa parecer chique! Aqui está o cereal! Não consigo alcançá-lo! Por que está tão alto? Alguém, por favor, me ajude! Obrigada! Ah, não! Isso é impossível! Ela não pode fazer isso sem mim! Não se preocupe! A magia de unicórnio vai ajudá-la! Desenhe um contorno de unicórnio em uma máscara de tecido. Cubra com tinta acrílica. Aplique cola. E polvilhe com brilho de arco-íris. Solte o excesso! Hum... Isso é magia! Isso é tão interessante! Uau! Muito obrigada! A magia realmente funciona! Ah, cereal! Eu vou tomar café da manhã! Larga isso! É meu! Não! É meu! Opa! Agora ninguém pode tomar café da manhã! Eu deveria fazer o café da manhã em vez disso! Misture tudo! Misture tudo! Feito! Ainda está quente! Alô, entrega? Eu tenho um pedido urgente! Ah, isso foi rápido! Isso é pra você! Fique com o troco! Ah, pão de gengibre mágico! Abre a massa de gengibre. Corte um círculo. Asse por 15 minutos a 180 graus. Decore o pão de gengibre com cobertura. Cheira tão bem! É você? Vamos compartilhar! Yummy! Delicioso! É como se eu fosse criança de novo! Vamos lá fora! Espere! Emily está triste! Mas eu posso consertar! Uma pulseira mágica! Hum? O que está acontecendo? Você é um unicórnio? Ah, sim! E enquanto o bracelete está com você, você pode me ver! Emily, o que há de errado com você? A unicórnio obviamente fez isso! Gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo se você gostaria de ter uma amiga incomum como essa! E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo! Se inscreva no nosso canal! E clique no sino para que você não perca nenhum vídeo hilário do Trum Trum! Tchau! Tchau! Tchau!